Bom, eu sou a Leandra, empreendedora da EBS Modas Taubaté, e hoje vim falar que o curso Meu E-Commerce Noir, ele mudou bastante a minha vida. Eu só vendia pelo Facebook e esse curso me fez ter ideias para vender por outro tipo de rede social, foi um dos motivos que me fez buscar esse curso. Tanto porque eu não entendo muito bem de site, eu queria saber mais informações de como cadastrar produtos, foi um dos motivos também que me levou a comprar o curso da Sabrina, para cadastrar direitinho, para o site não ficar confuso, e outro é porque eu só vendi pelo Facebook, então muitas vezes já fui bloqueada no Facebook por pessoas e fiquei impedida de divulgar em grupo, e como eu tenho uma loja física, isso acaba refletindo na loja, então se eu não divulgo eu também não tenho clientes que vão conhecer a loja. Então, mudou, eu achava que eu sabia de tudo, que era só divulgar nos grupos e vender, e eu vi que não, tem toda uma estratégia para isso, tanto que eu só conseguia atrair sempre mais clientes e mais clientes, mas eu não conseguia vender para os mesmos clientes. Era poucos, né, que eu acabei fidelizando. Então, mudou bastante coisas, agora graças a ela eu comecei a fazer vídeo e eu vi o poder que tem o vídeo, tanto que eu fiz um vídeo de carnaval e esse vídeo, ele foi compartilhado acho que por algumas pessoas e deu bastante visualização. Eu nunca imaginei que o meu vídeo seria compartilhado por outras pessoas sem eu pedir, outras pessoas conheceriam a minha página no Facebook. Também comecei a fazer campanhas, ainda não tenho meu site, estou montando ainda, mas eu comecei a fazer campanhas. Eu dei semana passada, antes do Dia das Mulheres eu dei um esmalte, agora vai a campanha da esponjinha, então para eu poder aumentar o meu ticket médio da loja e fazer consequentemente mais vendas. E ontem eu fiz um post, na verdade, mandando para os meus clientes que eu ia fazer uma live na data de hoje, né, enfrentando o meu medo, que eu tenho um pouco de receio de fazer live, então que eu ia fazer uma live especial e eu queria presente a eles. E nisso eu acabei fazendo mais uma venda, então eu entendi também o porquê a gente tem que ter contato com um cliente. porque eu muitas vezes estava com medo de ficar mandando mensagem, ficar mandando os clientes ou ficar mandando foto, era algo que eu não gostava, né. Então, e agora por causa das campanhas eu comecei a mandar mensagem, ah, aqui ganha presente e tal, e eu comecei a ter retorno. Então graças a live que eu vou fazer hoje, já fiz a minha primeira venda dessa semana e já dei o presente, então é isso, o curso tem mudado bastante a minha vida. E aí E aí E aí